Salve nerds galera, no vídeo de hoje vamos falar aí do casal que está chamando a atenção porque o público quer que eles sejam o senhor fantástico e a mulher invisível do quarteto fantástico da Marvel. E também vamos falar aí sobre uma possibilidade interessante do Hulk ser um mentor de outros personagens no UCM. Então se inscreve no canal, compartilha para ajudar quem quiser e quem puder, dá uma moral no padrinho por apenas um real e bora para o vídeo. Vamos começar falando sobre esse casal 20 aí né, que cara, é o John Krasinski e a Emily Blunt. Se eu não estou enganado, eu não conheço muito esse negócio de ator e tal assim na, vai, na Hollywood né, não conheço muito o pessoal por nome sinceramente. Mas eu já tinha ouvido esse nome em algum lugar cara, esse John Krasinski, se eu não estou enganado, ele fez aí alguns filmes interessantes como 13 Horas, que ele tem um de guerra, acho que é a Operação Homecoming, se eu não me engano, ele fez táxi, ele participou de táxi. Então assim, ele tem, vai, um histórico né, ele tem um, ele tem um, ele faz aí alguns filmes interessantes né. E ele tem uma esposa que também é atriz, que é a Emily Blunt, beleza? E essa Emily Blunt, ela também fez aí alguns filmes interessantes pra cacete, como No Limite da Manhã, A Garota do Trem, Caminho da Floresta, Diabo Veste Prata, Cara, cara, muita coisa cara, ela fez acho que o retorno de Mary Poppins também né, também fez alguns de terror, de suspense, então assim né, ela fez um monte de, de, de filmes também aí, que deram um certo sucesso né, enfim. Só que, agora, o público quer que eles sejam o casal, um dos casais mais famosos aí, da Marvel né, que é o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível. E cara, fizeram uma fanart, fizeram uma fanart sensacional cara, deles, deixa eu ver aqui, vou botar aqui na tela pra vocês, cara, sensacional, daria muito, muito certo isso aqui cara. O cara tem assim, uma fisionomia, tá ligado, de Senhor Fantástico, bem interessante inclusive, e a Emily Blunt, porra, é a cópia cuspida escarrada da Mulher Invisível né, vai ficar só faltando atuação, mas como o pessoal faz aí uns filmes que agradam a galera, sei lá, vou chutar que eles são fortes candidatos, vai. E também não é só isso, no site do We Got Discovered, a gente também vê aí que eles tem fontes lá, aquelas fontes, aquelas espiões internos deles praticamente né, são espiões esses caras aí, tem tudo que é lugar. E eles, é, estão aí vazando essas fontes aí, estão vazando que a Marvel realmente está considerando essa possibilidade, ou seja, esse casal está nos planos, está aí em observação, pra realmente fazer esses papéis né, então o público ó, a pressão popular pode estar funcionando. Bom, agora se eles dariam certo ou não, eu vou deixar com vocês, porque eu não conheço muito dos atores de Hollywood, então fica aí com vocês né, vocês gostariam de ter esses dois aí, como sendo o casal 20 aí da Marvel? Bom, vocês que decidem. Agora falando sobre o Hulk cara, o Mark Ruffalo, ele deu uma entrevista recentemente, falando um pouco sobre o que ele espera que aconteça com o Hulk, no UCM né, e cara, ele mandou aqui uma frase, eu não vou nem resumir, porque já é, porra, do Arlinha mais ou menos, ele disse isso aqui mais ou menos, eu gostaria de vê-lo sair com algumas pessoas novas, sabia? Talvez seja com um guru, para alguns dos mais jovens, cara, isso aqui me lembrou, eu não sei vocês né cara, mas isso aqui me lembrou, Agentes of Smash, vocês estão ligados né, que no Agentes of Smash, teve até um desenho se não me engano na Disney, eu via, achava legal até, onde o Hulk era o líder de uma, vai, um grupo de heróis entre aspas, muitas aspas aí, onde ele tinha que liderar ali vários outros Hulks né, então é possível que com aquele vazamento em que a Marvel estaria interessada no Matheus Shaw né, como sendo o novo Hulk, talvez seja né, com a, também teve o vazamento aí daquele, é da X-Hulk né, e agora falando sobre o Hulk, cara, o Mark Ruffalo fez uma entrevista recentemente, falando uma frasezinha bem interessante aqui, eu não vou nem resumir, eu vou falar exatamente o que estava ali, ou pelo menos como o tradutor traduziu aqui né, então é o seguinte, eu gostaria de vê-lo sair com algumas pessoas novas sabia, talvez seja como um guru para alguns dos mais jovens, acontece que no caso aqui do Hulk, o que ele falou aqui que ele gostaria de ver né, é que o Hulk fosse uma espécie de professor para uma nova geração, e isso corrobora com os vazamentos recentes né, de que nós teríamos aí, Thunderbolt Ross, a X-Hulk, a Amadeus Shaw, a gente teria, a gente está tendo várias introduções aí, várias possibilidades de Hulks aparecendo, no futuro do UCM né, talvez não seja todos nessa fase 5, mas pelo menos já tem a possibilidade deles estarem aparecendo né, entre a fase 5 e 6, e cara, sensacional, eu acho que seria legal, eu até curtiria se eles fizessem uma espécie de Agentes of Smash né, para quem lembra aí do desenho que teve até pouco tempo inclusive no Disney XD né, pô, seria interessante para caramba, uma equipe de Hulks, o que pode dar errado né cara, não pode falar mais que o Hulk não tem relevância, porque literalmente o time é de Hulks, então assim, não é como se Hulk não fosse ser o protagonista de alguma coisa né, puto de grila, mas enfim, é uma grande possibilidade agora né, com esses vindouros aí, Hulks né, cara, interessantíssimo, talvez até inclusive, a gente tenha aí a possibilidade deles enfrentarem um Hulk como inimigo, talvez o Hulk vermelho, supondo que ele não estaria nessa equipe de, vai, de apadrinhados aí do Hulk, se levar em conta a origem né, que geralmente é o Thunderbolt Royce, então faz sentido até que ele seja inimigo, pode ser o Abominável de novo, mas não sei se a galera ainda, não sei se a galera já esqueceu do Abominável, sinceramente, ou poderíamos ter um Hulk do mal mesmo, tipo um maestro da vida, aí, aí a coisa fica interessante hein, o que vocês acham aí, comenta aí os comentários são de vocês, se inscreve no canal, compartilha para ajudar, dá aquela moral no Padrim, para apenas um real, e eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!